Beleza, vamo lá, Koji, esse cara é bom, esse personagem dele é bom, tem bastante destreza, vamo ver o que vai virar. Deu. Bombo perfeito. Bombo perfeito, vamo ver o que vai virar. Bombo perfeito, vamo ver o que vai virar. Bombo perfeito, vamo ver o que vai virar. Ah, me fodi. Ah, me fodi, acertou, acertou. Beleza, vamo lá, soco. Ah, espadinha contra espadinha. Ah, me fodi, acertou. Ah, me fodi. Ah, me fodi. Ah, me fodi. Nossa, agora a galera vai ficar difícil, hein? Perder a primeira luta não vai ser legal. Ah, me fodi. Ah, me fodi. Ah, me fodi. Ah. Ah. Toma Sim Que combo Vamos dar GG para o cara O cara jogou bem O cara nem vai mandar GG para mim Fives 2014 Onix Carinha chato de lutar contra 3, 2, 1 Brawl Um 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 Estou com menos vida Um 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 Fui Jota agora O que é isso? Tô falando, esse cara é chato de lutar, velho Fui Jota Nossa, eu tô vermelho, mano Fui Jota Nossa, mano, fico louco quando acontece uns baguei desses, velho 3, 2, 1, brawl Fui Jota 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 Tá tomando pau Oh! Ah, morri. Ah, morri. Hehehe, agora morri. Vamos botar no soco? Vamos! Opa! Vamos botar no soco. Ah, morri. Oh, botar no soco. Vai. Vamos botar no soco. Ah! Hehehe! Chop. Yes! Player 2 ganha! Bom, a última aí pra encerrar. Morrer. Perder, perdeu. Ganhou, ganhou. 3, 2, 1, brawl. Vamos manter a distância um pouco. Pegou. É um arco e flecha, mano. Não. 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 Nossa, que covarde. Nossa, que covarde. Ah, xiiiiz. Pegou. Nossa. Nossa. Nossa, o maluco percorre o bagulho inteiro. Não dá pra fugir desse cara aí não, velho. O que é aí? Nossa. E aí? Tchau. Tchau. Que combo! Tchau! 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 Fazer uma. Vamos lá, não precisa ir, irmão. Que isso mano, sai fora Eu começo a rir mano, aí eu começo a errar Ai, isso não podia ter acontecido Tchau Nossa moleque, segura peão